E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal, eu sou Fagno Allen, criador de conteúdo aqui do canal Fagno ou Viajante. E bom galera, hoje estou aqui na Rodômena da Barra Funda em São Paulo e hoje pela primeira vez vamos rumo ao estado de Rondônia, mais especificamente a sua capital, Porto Velho. Hoje a empresa que irá não levar? A empresa Gontijo, tá lembrando que quem opera nesse trecho é Gontijo. E a Rua de Rota, a Rua de Rota opera todos os dias na hora das 13 horas e a Gontijo toda quarta, sexta e sábado às 10 horas. Agora são por volta de 9h20 da manhã, o nosso alicino encostou, já está encostando a plataforma, beleza? Convido você a enviar mais um super vídeo comigo, vem comigo e fica a vontade, tá? Vocês são meus convidados a mais um super vídeo. A gente já está um pouquinho em cima da hora, já vou estar descendo com a nossa plataforma, certo? Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês. Olha, Via São Garcia, né? Tradição aqui na Rodovela da Barra Funda. Expresso de Prata, Reunidas. Tem muitas empresas, tá galera? É o segundo terminal aí de São Paulo, é o adicional, né? Na Rodovela do Tietê. Lembrando que tem outro também, tá aqui a... Terminal do Jabaquara. E o terminal aqui é integrado ao terminal de ônibus urbano e ao trem CPTM e ao metrô, tá? Tem várias possibilidades de você já parar dentro da ônibus de ar. A área de descer é por lá, eu vou descer, tá? A área de descer é por lá. A área de descer é por lá. Tocilho Jesus Bechê de Sur. Tocilho Jesus Bechê de Sur, com a lística ao Bechê de. Tocilho Jesus Bechê de Sur, com a lística ao Bechê de Sur. plataforma de início é pra lá, tá? A1 começa pra lá, termina lá na 20, se não me engano, é 29, 30, por aí, tá? Olha o Expresso de Prata aí, os novos, os novos buscar, hein? Surpresa recém-adquirida aí pelo Grupo Composte, Expresso União, Itamarati, nosso ônibus chegando aí, galera, ó, vamos de G7, achei que nós íamos de G6, lá em São Paulo, Porto Velho, Miradas 10. Nossa, o horário aí vai bem anotado, tá? Lembrando que é Via Campina, Via Parra, Bolândia, Algorada, tá? Eu sei que o trajeto é longo, é em torno de 59 horas, se não me engano é 59. Não é 59, em torno, tá? Vamos saindo hoje, no sábado, dia 3, vamos chegar na segunda, a partir das 8, da 18h30, lá de Maracapital, Porto Velho. Isso não pode ser imprevisto, né, atraso, etc, por aí vai, ok? Vamos nessa comida? O ônibus da Conte parou lá, mas a plataforma dela é essa aqui, a última, tá? Tá esperando o ônibus aí da Express Airport, Express não, tá? É a Airport, que é o que faz os translados entre o aeroporto de Congonhas, tá? Passa aqui na rota velha da Barra Funda, quer dizer, passa na rota do Tietê e dá o desembarque aqui, ó. Vai lá, escana, tradição, remônica, manual, tá? Mostra a programada. Lembrando, tá? Decreto aí estadual em vários estados, a máscara obrigatório, pelo menos dentro do estado de São Paulo, tá? E, cara, achei que viria um G6 pra nós, por conta da linha Sei Lomba, né, algum dia que tem essa tradição. Aí eu acabei pegando a poltrona 29, que vai nos dificultar um pouco, olha, essa barreira. No caso, era pra mim ter pegado a 33, né? Mas tá tranquilo, eu vou me organizar aqui, tá? Aí eu falo pra vocês. O ônibus vazio ainda, mas lembrando que vai lotado, tá? Enquanto o ônibus tá vazio, eu vou mostrar pra vocês. Temos água, roupa, banheiro aí, tá? Mas lembrando que não tem a janelinha de respiração, então, no decorrer da viagem aí fica complicado, hein? E eu tenho uma notícia não muito boa, pelo menos pra mim que grava. Não tem tomadas USB. Até por enquanto eu não tenho USB e nem a 110. Vou olhar lá na frente, lá, viu? A reclamação não acessa aí. Tá mais ou menos complicado, por causa da câmera, né? E eu, uma vez, cheguei até a comprar uma bateria portátil, só que nunca chegou. Aí acabei cancelando e tive o reembolso, claro, tá? E aí, vocês embarquem nessa aventura comigo. Lembrando que se gostaram, deixe o like. Se não for inscrito, peço que, por favor, se inscreva no canal para ajudar nós na realização de mais e mais viagens, com firmeza. E vocês encaram comigo aqui, rumo a 59 horas de viagem previsto, tá? Vem comigo e fique à vontade. Para mim, aqui é ouro preto, eles queriam mais 180 reais. Apresentação do motorista aí, mas vocês não vão conseguir ouvir, porque foi um barulho. transporte no fundo, só conversando. E aí, ela tá aqui, ó. Reclinada, né? Aguardando aí. Agora são 10 e 8. O ônibus acabou de ligar. Tem um princesa ali, dando embaixo. Tem pra avisar, tá? Tudo bem? Tá, tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 E eu resolvi não almoçar. Também até que eu tô enjoado. Não tô com fome, nada. Até que tem que se alimentar, né? Mas deixa que eu vou fazer mais pra frente. Não der fome. Com pão salgada. Noite talvez eu janto, beleza? A gente tá chegando aí. A gente tá chegando aí, hein? Tá continuando a andar em viagem. Carreguei o celular um pouquinho. Você não tá escutando, não? Você não escuta, não? Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Vou passar o ar pra você, tá? Eu escuto você falar. Você não escuta aí, eu quero cantar menos ele. Eu escuto você. Eu escuto, né? Eu escuto. Eu escuto ali. Eu escuto. Vamos lá. 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 Vamos lá.